Ministro do Estado, Coordenador Assunto Economia, Fidelis Leite Magalhães, Ratoli Hirakne, Banhira, Remata Encontro Rolinhas Ministeriais e Trade Invest, Colmeira Dili. Governante Neateten, Ministério Negócios Transeiro no Cooperação, reta uma resposta positiva. Rucinação Balum, inclui Organização Internacional Ida, Ato Apoio Timor-Leste, Banhira e Adesacidade. Agora há a fase administrativa, a fase de preparação, a base de preparação, contato com o país de Rene e ainda que terá essa faixa e acesso à força. Então, a gente tem o esforço do Bogotá e o país da região, não é o país da região, mas não é o país da região. A gente confirma que a resposta é positiva, os russos países estão lutando, mas a organização internacional está pronto para apoiar a UANHIR e a necessidade. Mas, de detalhes neles, só uma hora está assinatando o processo para importar a UANHIR. A gente tem o esforço e a Embaixada de Serviço Macaz, que é a nação Balum, que é a UANHIR, e as condições de exportar a UANHIR para o Timor-Leste. Mas o setor privado continua na importação. O estado de emergência está na atividade comercial. A atividade comercial vai ser lá. Enquanto durante a nação siranesa, Vietnã, Cambódia, Tailândia, Maca Exporta, Fosma e Timor-Leste, mas bem agora a laurela suspensão da atividade da exportação. Também implementa o lockdown e a idaida na ação. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Yemen. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares e Timor-Leste. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares e Timor-Leste.